Olá Tolkien Talkers, já aqui estão. Juntem-se a mim porque o QTT de hoje vai deixar até o menos goloso os óbitos com muita fome. Continuem aí desse lado. Juntem-se a mim. Eu sou o Tolkien Talkers, o meu nome é Inês Cardoso Anacleto, sou de Portugal e eu estou aqui para vos trazer um vídeo com um conteúdo um pouco diferente. E se falássemos sobre os pratos, a gastronomia, a cozinha do Senhor dos Anéis? E se falássemos sobre este livro? Este livro foi publicado em Portugal e chama-se A Cozinha do Senhor dos Anéis. Por isso, se quiserem saber o que este livro tem para nos oferecer, continuem a assistir ao vídeo. Não se esqueçam também de subscrever ou inscreverem-se aqui no canal, ativarem o sininho das notificações e deixarem já um grande gosto neste vídeo. E este vídeo é então dedicado a todos aqueles que pediram ou têm vindo a pedir vídeos sobre a culinária da Terra-média. Vamos agora passar então ao verdadeiro conteúdo do vídeo. Este livro, A Cozinha do Senhor dos Anéis, foi escrito pela Ana Costa Cabral e publicado pela Europa América em 2003. Apesar de eu ter comprado o meu livro anos mais tarde, ele é também de Outubro de 2003. Isto porque é um caso muito regular em Portugal. Os livros sobre Tolkien, não de Tolkien, não terem edições novas. Ou seja, os livros que ainda encontramos à venda são ainda das primeiras edições de 2001, 2002, 2003. Porque há muita pouca procura em Portugal deste tipo de livros. Ou seja, só os fãs, fãs, é que costumam comprar este tipo de livros. Portanto, eles por vezes têm uma estética que remete um pouco ao início do século XXI. Apesar deste ser bem bonito, eu daqui a pouco já vos irei mostrar um pouco do conteúdo aqui do livro. Este livro faz então parte de uma coleção que se chama As Receitas da Avó Rosalina, que são cerca de 50 livros publicados pela Europa América, que têm receitas dos mais variados temas. E dentro desta coleção das Receitas da Avó Rosalina, temos então a série especial, onde a culinária anda de mãos dadas com a literatura. Cada capítulo inicia-se com Balzac, Eça de Queiroz, Laura Esquivel, Júlio Diniz, Shakespeare e tantos outros que escreveram sobre culinária e a arte bem comendo. Para além das citações, e sempre que se torna necessário, cada receita tem segredos e dicas de preparação. Ou seja, nesta receita especial, os livros estão todos relacionados com a literatura. Mas este é o único que se baseia somente numa única obra literária ou num único autor. Por isso, são nos sentidos lisangeados, porque em Portugal temos um livro baseado na cozinha do Senhor dos Anéis e de Tolkien. Temos aqui então o nosso livro, desculpem o pontinho preto, é defeito da câmara. E temos aqui o nosso livro, ele é bem fininho. Ao longo do livro temos algumas runas, as Angertas, e ao lado delas temos o alfabeto fianuriano, o Tenguar. Desculpem a pronúncia, se estou a dizer mal, não julguem. No alfabeto fianuriano temos a rima do anel, que também a temos aqui em volta do nome do livro e do nome da altura. Temos aqui também o símbolo das receitas da avó Rosalina. E como imagem de fundo temos o famoso coelhinho com batatas e os cogumelos com fruto, tanto adora. Na lombada temos a escrita cozinha do Senhor dos Anéis, neste tipo de letra que nós tanto conhecemos. E na parte de trás, com um creme, um castanho mais claro, temos um cherto do livro e um cherto também escrito pela autora. Abrindo o livro, ele tem 98 páginas, com cerca de 50 receitas. É todo ele escrito com este tipo de letra e neste tom de meio bordô, meio castanho. Temos também sempre aqui a rima do anel, sempre em volta das páginas. De todas estas receitas, temos algumas que não existem realmente nas obras. Elas foram inspiradas e baseadas nas obras de Tolkien, mas também temos algumas, como o coelho, as batatinhas, as bebidas do zentos. E não, não temos a receita das lembras porque são o segredo de rainhas élficas. Todas estas receitas foram então recriadas e juntamente com aquelas que são simplesmente inspiradas, remetem-nos num todo ao mundo da Terra-média e àquilo que os seus povos comiam. E muitas delas fazem-nos realmente lembrar. Hum, isto seria algo que um óbvio que diria realmente gostar. Ou, hum, isto parece realmente uma iguaria élfica. Vou ler agora um pouco de alguns certos da autora para nos contextualizarmos aqui um pouco no livro. Tolkien criou a Terra-média. Um mundo há muito desaparecido, mas que permanece para sempre no imaginário de quem leu o Senhor dos Anéis, o Óbito ou outros livros de Tolkien. Mas muito mais do que nos contar umas boas histórias, Tolkien inventou e, em alguns casos, reinventou raças e fatos. Dotou as diferentes raças de uma língua própria, por ele elaborada, uma história com uma cronologia detalhada, uma cultura única. Numa só frase, criou um universo diferente, mas paralelo ao nosso. Para tal, baseou-se nos seus conhecimentos de linguista e investigador, na sua imensa cultura e paixão pelas lendas antigas e na história de vários povos. Por tal razão, é-nos possível imaginar, entrever e até recriar o que estas diferentes raças, que povoavam a Terra-média, poderiam, neste caso, comer. Os Óbites, povo afável e muito divertido, de pequenos agricultores e criadores de animais, que, quando acabavam uma refeição, pensavam imediatamente na seguinte. Os homens, nossos antepassados, caçadores, agricultores e igualmente criadores. Os elves, essencialmente recoletores, adoravam a essência das coisas, os licores espirituais e os frutos vermelhos do bosque. Os anões, cisudos, suspiravam por um bom náquio de carne pegada ao osso, depois de um dia de trabalho passado nas minas de pedras preciosas. Os faladores e antigos entes alimentavam-se de bebidas com sabor a floresta. Inspirado em O Senhor dos Anéis, a obra-prima de Tolkien e nos seus personagens, nasceu este livro de receitas com sabor à Terra-média. A autora cita então os diversos povos da Terra-média e é através deles que este livro está dividido, ou seja, cada capítulo corresponde a uma cozinha dos diferentes povos. Temos a cozinha dos óbitos, a cozinha dos homens, a cozinha dos elfos, a cozinha dos anões e dos orcos, sim, porque os orcos também são pessoas, eles também comem, e a cozinha dos zentos. E dentro destas cozinhas temos três tipos diferentes de pratos. Temos os doces, os salgados e as bebidas. No início de cada capítulo e ao longo do livro temos diversos certos das obras de Tolkien. Vou ler agora então o início do capítulo dos anões, que tem um pequeno cheiro do óbito. O anão acordou, subiu, e sentou-se a coçar a cabeça. Não conseguia perceber onde estava, nem porque se sentia tão esfomeado. Quando lhe disseram que não havia nada para comer, desatou a chorar, pois sentia-se muito fraco e tremendo das pés. Porque havia de acordar, exclamou-lhe. Tive sonhos tão bonitos. Sonhei que caminhava numa floresta parecida com esta, mas com ar-chortes nas árvores, lanternas suspensas nos gamos e fogueiras acesas no chão. E havia um grande banquete, que nunca mais acabava. Estava lá um rei da floresta, com uma coroa de folhas. Cantava-se alegremente e eu não podia contar, nem descrever as coisas que havia para comer de bebê. E aí Amém. E é isto pessoal, o intuito deste vídeo era dar-vos a conhecer este livro e informar-vos que a partir de agora vamos ter texto culinário aqui no canal. Vou-vos trazer as receitas deste livro, não só as inspiradas, mas também as adaptadas das obras de Tolkien. Por isso, se apoiem nesta ideia e estão notificados, deixem like e comentem aqui em baixo. Não se esqueçam de seguir também as páginas do canal no Facebook, no Twitter, no Instagram, no blog e juntem-se a nós no grupo de discussão O Dramão Verde também no Facebook. E por só além do Brasil, se quiserem comprar livros pela Amazon, utilizem o link do TT e sigam também as páginas parceiras do canal, cujos links vão estar aqui em baixo. Espero muito que tenham gostado, é um prazer enorme estar aqui, fazer parte deste projeto e espalhar a admiração por Tolkien pelo mundo. Por hoje é tudo, nos vemos no próximo vídeo e um grande beijinho. Tchau.